Pessoal, depois dessa dica, a imagem borrada nunca mais. Sabe essa caneta? Ela serve pra limpar a lente do celular. Qualquer celular, você pode passar ela, ó, você tira pra fora e ela limpa a lente, tá? Ela custa em torno de 100 reais, mas a gente não vai utilizar ela. A gente vai utilizar uma colher, um isqueiro e um cotonete. Com isso, você vai conseguir o mesmo resultado, tá? Olha lá a minha imagem como tá suja. Então, a gente vai botar fogo no fundo da colher, vai queimar bastante, tá, gente? Até ficar bem pretinho, tá bom? Porque é essa sujeirinha que a gente vai utilizar pra fazer a limpezinha da câmera, tá bom? Olha lá, bem sujo, né? Aí, eu venho com o meu cotonete e vou pegar toda essa sujeirinha que tá aí, ó, tá vendo? Preto. Vamos pegar tudinho pra gente fazer a limpezinha da câmera. Observa a minha lâmpada lá, ó, tá cheio de borrom, porque a minha câmera está suja. Às vezes, a gente suja de dedo, né? Coloca o dedo em cima da lente e vai ficando suja. Aí, com esse, com essa sujeirinha aí, ó, da queimadinha da colher, a gente vai usar pra fazer a limpezinha e ter imagens lindas. Nossas fotos não vão ficar mais borradas, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Ficou bem sujinho, eu venho limpando a câmera frontal e a das costas, né? Do meu celular, porque ele tem duas lentes, ó. Vou fazer pra vocês verem. Observe a lâmpada lá, ó. Limpei, tá vendo a sujeirinha? Vou limpar a lente agora, ó. Vai observando a lâmpada, como ela vai ficando limpinha. Ó. E a mágica aconteceu, gente! É incrível como fica limpinho. Nunca mais você vai ter imagens borradas. Fica perfeito, ó. Vou mostrar um antes e depois, tá, gente? Eu espero que vocês gostem e aproveitem a dica.